Mas não é, não adianta mentir Veja a revelança, a capa vai sair Se não é, não sei, você é jurador Seu lado de qualquer casa anda por aqui Parece, mas não é, não adianta mentir Veja a revelança, a capa vai sair Se não é, não sei, você é jurador Olha, não mete a lua, até coluna, mete a lua no erro Você dá se calma porque dá nesse rezo Não precisa ter a palavra do meu povo, beleza Agora já é, não vai ficar louco Olha, não mete a lua, até coluna, mete a lua no erro Você dá se calma porque dá nesse rezo Não precisa ter a palavra do meu povo, beleza Agora já é, não vai ficar louco Eu não vim aqui pra ser melhor do que ninguém E a melhor vez que você tem Fica me enlouco com ele, amém, para ver Cadê seu braço e Deus jamais se esconde, não gostou Fuma um cigarro, pegue uma cerveja Quando eu pego no colchão, ainda pensa que é estrela Mostra o teu caráter Só se reconhece cada peda que tu tá Que é um metal que me aponta Fica me enlouco com o teu futuro, sabe que é um metal que me aponta Eu não vim aqui pra ser melhor do que me ganhei Vim a melhor das vezes que você tem Fica me olhando e correu pra reparar Sabe a toda a inveja, mas os contos não faz bem Vem lá no cidadão, bebe uma cerveja Quando o Pedro me pertena ainda pensa até a estrela Vem lá no cidadão, bebe uma cerveja Quando o Pedro me pertena ainda pensa até a estrela Vem lá no cidadão, bebe uma cerveja Tente o caro ser, fala de minha fé se eu quero ver você ser Fala de minha fé se eu quero ver você ser Fala de minha fé se eu quero ver você ser Essa verdade que me dá pra ser O meu caro já pode ser, se não pode, tu me dá pra tentar E te ver, sua pesada não valeu a minha fé Sua pesada não valeu a minha fé Tua 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 pesada não valeu a minha fé Ela chegou, chegou nas atasão Ela chegou, chegou nas atasão